Oi! Amor! Meu toque no poque! Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Música Muito bem, você está acompanhando toda a transmissão desse exato momento aqui do maior São João do Brasil. São João em Campina Grande, tem Forrozinho Pé de Serra. Você que está no Rio de Janeiro, São Cristóvão. Olha, nós estamos mostrando hoje aqui o São João tradicional, original de Campina Grande. E a turma aqui ó, já caiu na varra. Comigo não vou, eu tento elezir a mulher. Vai, vai. Toda a Coreia só vai ver. Eu não quero ser o marido não, vai pra lá mulher. Ei Lampinha, eu estou aqui, viu? Oxi! Oxi! E a bandeira da Paraíba, né? Tem um forró, tem tudo. Aqui é Raí. Encontramos aqui um sósia do Chaves, de Campina Grande. Não sou eu que sou tão baixo assim. É o prefeito que é alto demais, viu? É um privilégio encontrar o prefeito aqui, o Bruno Cunha Lima. Bruno, que festa é essa, cara? Olha o beck vocal aqui. Cinegrafista Thiago e Edu Bubu. Olha aí, olha aí, olha aí. Música Para nós é uma alegria, né? Estar voltando depois de dois anos parado. E ver essa festa linda para todos. Música Música Rapaziada, você que está ligadinho, então inscreva-se no canal Nordeste. Nordeste? Nordeste TV, fica ligadinho, vai lá e se inscreve. Tamo junto. Música Muito bem, Edu. O que você está achando desse momento especial aqui em Campina Grande? Eu estou amando, minha primeira vez, meu primeiro ano. Já chegando, sentindo um clima maravilhoso. O pessoal aqui bem extrovertido, bem simpático. A gente pede para dançar, eles dançam, fazem amizades assim, muito fácil. Parabéns aqui a esse evento maravilhoso. Muito, muito grande aqui, viu? Edu Bubu em Campina Grande, a minha equipe se faz presente hoje aqui. Fechando essa etapa de festas juninas. Olha, parabéns aí, você que está seguindo meu amigo Edu Bubu. Se não está seguindo, passa a seguir no Instagram. Esse eu indico, viu? Aproveitar o momento e agradecer aqui a galera que está me seguindo. Cheguei aos 4 mil. Valeu, galera, pelo carinho. Vou seguir todo mundo de volta, viu? E é isso aí. E aguardem, vai ter novidade. Vou fazer sorteio no meu Instagram. Vou fazer umas brincadeiras aqui nos vídeos da Nordeste TV. Quem assistir, responde lá. Vai ser o vencedor, tá bom? É isso aí. O que é que está escrito aqui? Oxi. Oxi. E a bandeira da Paraíba, né? Tem um forró, tem tudo. Aqui é raiz. Aqui é raiz. Parabéns. Tem que amar a nossa cultura mesmo. É uma cultura linda, um povo acolhedor. A culinária nem se fala. Mariana, você é natural dessa cidade? Com muito orgulho, sim. Campinês é raiz. Você é apaixonada por essa tradição? Muito. Eu resto para chegar junho e resto para não terminar. Campina Grande é o melhor São João do mundo, a melhor estrutura. O Sítio São João também chegou para agregar, né? Então é o melhor São João do mundo. Não tem o que discutir. Mas disseram que é Caruaru, é verdade? O que é isso? É uma cidade? Eu não conheço, não. É a rivalidade de Campina Grande e Caruaru, mas realmente prevalece Campina Grande. É só vir, né, rapaz? Para você ver, né, que forrozeiro começa de criança. Olha que coisa linda. Conduzindo o pai. É ele quem manda ir na festa. Olha aí. Isso aí vai ser um forrozeiro. Gente, é a melhor festa do ano. Campina Grande está de parabéns. É um povo maravilhoso. Você está aproveitando agora um pouco dessa vila aqui, que representa muito bem as cidades do interior do sertão e agreste nordestino. Então olha a beleza disso aqui. Vamos dar uma voltinha aqui, Tiago? Para vocês verem o artesanato. Vem aqui, Tiago. São casas de artesanato. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, gente. Já em espírito de São João. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Maria Luísa. Você? Mariana. Eita, que coisa linda. Vocês são daqui, hein? Somos, já aqui. E Campina Grande? Olha que povo maravilhoso, gente. Está gostando do São João? Sim! Sem como não gostar, gente. Olha, é contagiante as festas juninas, principalmente Campina Grande. Que coisa linda, viu? Um forró para recordar. Tem uma sanfoneira aqui, viu? Mandando bem. E aí, minha amiga? Vamos lá. Faça bonita agora. É isso. Agradecendo a Deus e a vocês, viu? Por estar aqui, fazendo essa cobertura. E para nós é um orgulho. Tem você nos prestigiando aqui. Sim, Tiago. Tá bom? Obrigado pela cobertura. Um abraço a todos vocês, tá bom? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que tudo se querem ver. Tu vem ficar mais doido. O que aconteceu? Eu me cago coração. Eu me caio com você. Quem saiu? O que disse agora? O que aconteceu? 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 O que eu estou? Mais bonito tu fala aí, minha amiga! E é isso aí, viu? Você tá curtindo aqui o melhor do São João Que tem uma combinação muito bacana aqui É pamonha com cerveja, viu? Quem tá comendo aqui? Você? É pamonha e cerveja Pamonha com cerveja e café É, é pra misturar tudo e dar tudo certo E o forró comendo Tem aqui em Campina Grande Temos aqui o melhor São João do Brasil Não é Caruaru não? Não, Campina Grande faz o maior do mundo Um vídeo interessante aqui, ó Vila União, aqui representa as cidades do nosso Nordeste São cidades pequenas Aqui você tem um roçado de milho aqui, gente Olha aqui, uma roça de milho Na parte de trás, Tiago, dá a volta pra mostrar o cruzeiro A matriz, a roda gigante As festas típicas aqui do nosso Nordeste A fogueira do São João não poderia faltar Nas nossas regiões aqui Principalmente agora com esse tempo maravilhoso Com tanta chuva, com tanta alegria, com tanta colheita Então é uma representação do nosso Nordeste Todos os costumes, todas as culturas Você viu, né? Que a gente entrou ali em bodegas velhas A gente encontrou aqui as peças de carne fresco Alho, rolo de fumo É muito interessante que pessoas que nunca viram isso Isso é cultura também Como você falou que tem aqui a fogueira Aqui você encontra de tudo aqui, galera É uma coisa diferenciada, né? Não é uma coisa estilizada Inclusive ali atrás você tem uma matriz Com a roda gigante Que lembra muito interior É uma festa de interior Quando tem, assim, necessidade pequena Sempre tem um parque de diversões A igreja, a capela, a fogueira As quadrilhas que já estão se apresentando Já as quadrilhas lá Hoje é só apresentação, não tem disputa É muito interessante Eu gostei muito daqui Meu primeiro ano E espero que a gente venha mais vezes também Com certeza, com a graça de Deus Nosso canal Nordeste TV tem esse compromisso De mostrar a cultura O fato de estarmos aqui Não quer dizer que a gente está caindo na gadaia Bebendo, usando drogas, não Mostrando a cultura Que representa muito bem o nosso Nordeste Olha aí, os tipos de comida É isso aí Você está em Campina Grande O maior São João do mundo Estou com o Alexandre aqui Há quanto tempo o senhor possui essa bodega aqui, senhor Alexandre? Muito tempo O que vende mais aqui? Vende tudo aí Fumo de rolo Tem fumo do ar De rolo, o que mais? Tem fumo, tem alho Ah, eu tenho alergia a tabaco Ele tem alergia Aí tem as carnes aqui As carnes Eu senti o cheiro aqui, viu? Isso aqui é verdadeiro Tudo verdadeiro? É É fresca Arrasou Legal, legal Recebe muitos visitantes aqui sempre? Recebe Toda hora, todo dia Todo dia O que você está achando dessa festa maravilhosa aqui de Campina Grande, Márcio? Ah, como sempre, Campina Grande não decepciona A gente fica feliz demais poder trabalhar em casa Nossa, é casa A gente passou um mês rodando aí esse Nordeste E hoje poder trabalhar em casa com essa galera Não tem preço que pague Olha aí É o Saia Justa Mandando ver aqui em Campina Grande O maior São João da região Nordeste O que você está achando dessa festa maravilhosa aqui de Campina Grande, Márcio? Ela The A gente foi com olieu Todos aqui Quando não aparece Oce A gente foi com você O que eu habitual O que você acha Eu não posso ficar com você Eu não vou mais Star out A CIDADE NO BRASIL Que canções maravilhosas que fazem parte da nossa cultura, mas dos coletes principalmente. Parabéns, viu? Obrigada. Para nós é uma alegria estar voltando depois de dois anos parado e ver essa festa linda, maravilhosa aqui no Cílio de São Jorge. Muito gratificante para nós da Saia Junta fazer essa festa hoje. Música Muito bem Eduardo, agora vamos acompanhar um pouco da quadrilha Matuta, você que entende bem disso. É isso aí, as quadrilha tradicionais. Lembrando, não é disputa, é só apresentações, viu? Eu nem me informei de onde é, mas daqui a pouco a gente descobre. Vamos lá, vamos? O marcador está mandando, vem aí, olha lá. Olha, é bom que se diga, né Eduardo? Isso aqui é festa junina, isso representa bem o nosso Nordeste. Isso aqui, gente, é Campina Grande. Campina Grande valoriza as raízes nordestinas. Perceba que tudo aqui é muito natural, representando e resgatando os valores da cultura nordestina. Com certeza, com certeza. Uma festa desse grande porte, não tivesse uma quadrilha, não era festa. Toda festa no mês de junho e de julho ainda é Vale de São João, então está valendo aí. E é só, vamos só assistir agora o espetáculo. Essa é a melhor parte de todas as quadrilhas, onde ela brilha, a rainha. É isso aí, é o show de bola, bem simpática, linda e dança bem, viu? Confesso para vocês que é muito legal poder rever essa parte que mostra a simplicidade do nosso povo. Aqueles que moram na zona rural, enfim, são quadrilhas matutas que representam o homem do campo, a colheita do milho, do feijão. E é isso aí, nós estamos no penúltimo dia da festa junina aqui na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu não sei porquê, mas acho que aqui tem uma quadrilheira escondida. Já dançou quadrilha? Não. Nunca dançou? Nunca. Você é de onde? De uma pessoa. Obrigado, viu? E esse bebê lindo? Como é seu nome? É Henrique. Eita coisa, pô, vai dançar quadrilha não? Vai dançar, vamos dançar? Sim. Muito bem, obrigado, Henrique. Aê, bebê. Vamos cantar aqui, vamos lá. Quartulha até tava, hein? Esse é São João, viu? Campina Grande. Oi. Vamos embora pro sertão, bacana pelo São João, bacana pelo Mar de Mil. Obrigado, obrigado. Essa é a alegria contagiante do povo aqui da cidade de Campina Grande. E mesmo com chuva, o povo tudo marcando presença, as bozinhas arrasando, os looks maravilhosos. Ei, arrasou, viu, Luke? Gostei da saia, me empresta. E aê, noivo. É isso aí, galera. É a Nordeste TV, junto e feitos pra vocês. É festa aqui com a população de Campina Grande. Não, vai morar no biquíni. Olha, o pessoal entrou na quadrilha aqui também, viu? Agora tem uma quadrilha paralela aqui, olha aí, olha aí. A chuva, a chuva pegou aqui, mas entrou uma quadrilha aqui do Paraguai, uma quadrilha mista. Olha aí, gente, que legal, que legal. É, vamos ter que correr que a chuva chegou, Tiago. Olha, olha a chuva. João Pessoa. Pessoa, estão gostando aqui da festa? Ah, eu amo, é o meu primeiro São João, eu vim do Norte, moro há oito anos aqui. Que região Norte você veio? Porto Velho, Rondônia. É? Mas aqui é o meu primeiro São João, hein? Amando. Maravilhoso. Não, em outra festa não há. Eu tenho aqui um noivo, tá solteiro, e aí, qual é o seu nome? Max. Max, prazer, tudo bom, bom, viu? Você está muito bem, parabéns pelo trabalho, arrasaram, viu? Obrigado, obrigado, muito obrigado por fazer a cobertura de tudo. Vamos te agradecer da Nordeste TV, siga lá, gente, curta, tá bom? E deixa o teu número, tá bom? Lá nos comentários. Valeu, cara, beijo. Encontramos aqui um sósia do Chaves, de Campina Grande. Olha, parabéns, viu? Parabéns por essa festa linda e por esse personagem que marcou gerações de marca até hoje. Exato, realmente. Eu adoro o Chaves. E a gente está por aqui se divertindo e ao mesmo tempo homenageando esse personagem tão famoso. Obrigado, viu? Boa festa. Obrigado. Maravilha, nós estamos aqui na Pirâmide. Nós estamos aguardando a apresentação dessa quadrilha Arraiar. De Fagundes. Cidade de Fagundes. Vai apresentar uma quadrilha maravilhosa daqui um pouquinho. Então fica ligado. E a expectativa pra essa quadrilha? Maravilhosa, né? Porque estamos terminando, né, hoje, encerrando as nossas apresentações do mês de junho inteiro. Ela já tem jeito de mulher mesmo, nordestina, viu? E você, Sheila? Sheila, né? Maiara. Maiara. Sheila. E você, Maiara? A rainha tá bonita. E a expectativa pra essa apresentação? Que essa expectativa seja a melhor e a incrível, porque hoje é a última apresentação da gente, né? Mas vai ser incrível. Estou aqui com o Maldir Barbosa, de Surumbi, capital da vaquejada, é isso? É isso aí, cara. A gente andou 130 quilômetros, exclusivamente pra vir pro maior e melhor São João do Mundo, que é a Capina Grande, né? Então quer dizer que aqui o São João daqui é melhor do que o do Caruaru? Eu considero bem melhor que o Caruaru. Mesmo sendo pernambucano? Sim, a gente tem que ver os detalhes, né? Eu observo cada um detalhe, sabe? Cada ano eu tô num lugar diferente, Petrolina. Esse ano a gente preparou pra vir pra Capina Grande e aqui é melhor. Eu vou usar aqui. Pena! Bora, bora, bora! Pra frente, pra frente! É isso aí! É a Raiá de Fagundes, aqui na Pirâmides, em Campina Grande. De treves essa coisa linda, Lampião e Maria Bonita. Como é o teu nome? Estênio Pablo. Você vai se apresentar aí, é? Isso, nós somos o Grupo Arius. É um grupo, é? Isso, é um grupo folclórico. Fala um pouquinho da sua história. Eu danço já, já faz um tempo, desde 2014, eu entrei num grupo folclórico já. Depois, eu ingressei na dança, no balé clássico, dançando no salão. E hoje, nós vamos voltar um pouco na cultura popular aqui, em Campina Grande. Olha o beck vocal aqui. Cinegrafista Thiago e Edu Bubu, olha aí, olha aí. Você tá acompanhando agora a dança folclórica aqui, do chachado de Lampião, quando andava nas quebradas do sertão. Esse é o chachado da Paraíba, a dança do Lampião, a dança de Lampião e Maria Bonita. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Amém. 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 Cuidado. Ai meu Deus. Eu não tenho dinheiro. Eu não quero ser o marido não. Vá pra lá mulher. Ei Lampião. Tô aqui. Tô na área. Tudububu. Eita danada. Vai. Assim era que dançava os cabra de Lampião. Dançando e chachando. No calor do sertão. Maravilhoso. Maravilhosa apresentação. Dessa dança folclórica. Representando o chachá do baião. Do nosso nordeste. Estamos aqui no maior São João do Brasil. Campina Grande. Festa maravilhosa. Festa cultural. Você está aí agora no sudeste do país nos acompanhando. Bem vindos. A TV Gazeta do estado do Rio de Janeiro. A Nordeste TV. Vamos acompanhar um pouco desse poeta. Santana. Tchau. 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 Tem duas nações, tem a nação gaúcha e a nação nordestina O resto é povo Não tem identidade cultural Se ceifar raiz Essa raiz, essa Essa identidade Olha, é um espetáculo A programação aqui Na cidade de Campina Grande Nesse momento você está ouvindo A apresentação de Santana O Cantador Que é uma continuação de Luiz Gonzaga E é isso aí, olha aí Olha que privilégio encontrar o prefeito Aqui, o Bruno Cunha Lima Bruno, que festa é essa, cara? É realmente algo assim Diferenciado de toda a região desse Brasil Maior São João do Mundo Parabéns por essa organização Nós estamos já chegando agora na reta final Do maior e do melhor São João do Mundo São 31 dias de evento Hoje nós estamos no 30º Recebendo aqui a expressão cultural do Nordeste Que é Santana Outros artistas também Que vem hoje pisar aqui no palco do maior e do melhor São João do Mundo E poder falar e comunicar com a nação nordestina O Brasil e o mundo se encontram em Campina durante o maior São João E a gente tem essa alegria de saber que Além de toda a preservação cultural, histórica Que remonta a quem nós fomos e a quem nós somos O São João também envolve a economia da cidade Durante esses 30 dias nós movimentamos Mais de 400 milhões de reais Aqui garantindo que a economia Seja ainda mais ativa Chega a superar, Caruaru? Ah, mas tem nem comparação cá pra nós O maior São João do Mundo em Campina Tem todas as características De ser o maior e o melhor do mundo Desde a preservação cultural Ao envolvimento da cidade inteira Como disse o poeta Ronaldo O criador, o idealizador do maior São João do Mundo Eu quero aproveitar aqui pra os espectadores da TV Gazeta Que ainda não conhecem o maior São João Que veio em 2023 No ano dos 40 anos do maior São João do Mundo Quando lá atrás o poeta disse Campina Grande sorrindo Abre as portas da cidade Ao chegar seja bem-vindo Ao sair leve saudade Então Campina Grande tá de portas abertas Pra receber vocês Na edição dos 40 anos do maior São João do Mundo Obrigado Bruno Parabéns viu Abraço, obrigado Oh Maria O que é João? Oh Maria O que é João? Maria se levanta o valejeiro Prepara minha bisaca que cedinho vou trabalhar E bote água fria na cotinha Rapadura com farinha Do jeito pra jejum lá Oh João tu não esquece Do milho para o fubá E o resto é pra vocês assistirem e acompanharem Quem não tiver aqui Acompanha de casa e a gente vai ficar feliz demais Essa turma aí que tá nos assistindo no estado do Rio de Janeiro agora Vocês representam muito bem a cultura nordestina Até nas canções que eu estava ouvindo nesse exato momento É sim, a gente fala sobre um pouco Um pouco sobre o que é a vida Na roça a gente fala sobre o amor A gente fala sobre o nordeste também Então parabéns e vamos aguardar Vai ser algo tremendo Obrigado Obrigada, tamo junto Pode sentir sua pele tocando na minha No amor de gato e gatinha Tudo em volta fica lindo Ai, ai, é tão bom Sentir o seu mel de beijador No meu batom Ai, ai, bom demais Ninguém nesse mundo faz amor Como a gente faz Vai sofrer paixão E toda vez que sobe Muito bom o São João aqui, pessoal Isso já é a segunda vez Hoje eu estou trabalhando com um amigo Nauda ali Estou aqui Deve fazer um mês Estou aqui Show de bola Isso faz lembrar a feira de São Cristóvão Isso aí Ah, lá É a tradição do Rio A feira de São Cristóvão A feira dos Paraíba Lá é a tradição do Rio Vamos que vamos Um abraço, Jairo Show de bola Show Valeu aí Mesmo assim enfrentando o São João Enfrentando o clima, o frio Mas não deixam de participar Desse São João maravilhoso em Campina Grande E vários estilos de roupa, viu Aqui eles abusaram dos modelitos É capa de chuva É calça de vaquinha É looks maravilhoso É aquela Arrasou, gata É isso aí É americana É bacana e linda Pra susto Ela arrebenta É isso aí, galera É Campina Grande Pra vocês A felicidade do povo aqui Em Campina Grande A festa é demais O que é que tem de gostoso aqui, amiga? É, nós temos espeto Tem caldinho Uma caninha com mel Pra vocês ficar bem legalzinho Pra dançar um fogãozinho Venha tudo ir pra cá Pra barracadinha Ela, ela além de vender É rimadeira, viu Arrasou, gata Ah, ela é barraqueira É barraqueira de vender coisas, né Esse crepe Espeto e um caldinho Uma caninha com mel Pra vocês ficar bem quentinho E dançar aquele fogãozinho Vamos dançar Não, comigo não vou De televisão, mulher Bora, velho Tá certo No fogão da Coreia Só vai ver Só vai ver Eu botei o seu fio Agora vai Agora vamos nos caldinhos aqui Não tem um forró melhor, não Ela quer dançar, não é bem? Eita, arrasou Menina, que és tu? Eu? Sou Mariazinha Moro na Goseca Arrasou, Mariazinha Prazeite do Bubu Agora ela quer cantar aquela É os que só chega amanhã É os que só chega amanhã Misturando farro, cachaça Com o farro, ela tem uma amazã Chega, meu Deus É massa, mulher Cadê os homens? Cadê os homens? Ai, meu Deus 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 Tá só com a minha esposa aqui Minha esposa, então parabéns É, minha esposa Porta com a mão pano pra ela E é desse mesmo jeito Olha Há 30 anos eu sou Seu eterno namorado Você é uma mãe dedicada E deixa o mundo encantado O resto da minha vida Quero passar ao seu lado E tem mais outra Você me presenteou Com três joias naturais Três filhas maravilhosas Um prêmio dos pais dos pais Enquanto Deus permitir Esse amor aumenta mais 30 anos de casado Com muito amor e carinho E homem Tem que tratar a mulher bem Mulher tem que ser tratada muito bem Aí a mensagem Vê esses camaradas Que batem nas mulheres Não vale a pena Parabéns Seja bem-vindo em Campina Grande Eu sempre escuto vocês Nós estamos aí em casa Olha Que festa maravilhosa Eduardo Sem palavras Qual a sua avaliação, Eduardo? Nota 10 não Mil Vamos ver recebido A Paraíba de Campina Grande Parabéns As pessoas aqui Super educadas Esse outro O evento aqui Liberou todos os acessos Pra Nordeste TV Estamos batendo com as de frente Viu? Estamos crescendo Estamos chegando aí, galera Sigam a gente Curta, comente É isso aí Eu só tenho que fazer Fiz novas amizades Ganhei mais seguidores É Estamos dentro do povo na área Fique com essas imagens maravilhosas São João No mundo Campina Grande Olha que coisa linda, gente E lembrando, viu? Subendo e o povo tudo ali Não correu, não Olha aí Mesmo na chuva O guarda-chuva Mas o povo está aqui se aquecendo Comemorando Obrigado, gente Até a próxima Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL